E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso detonado 100% de Zelda Tears of the Kingdom O vídeo de hoje eu vou estar mostrando todas as shrines da região de Rabela, Wetlands e Skyview Tower Cada torre dessas, pessoal, libera uma área completa, né? Como vocês devem se lembrar, a gente tem um vídeo aí liberando todas as torres E eu estou separando agora as shrines pelas regiões de cada torre, para ficar mais organizado, beleza? Então a ideia hoje é mostrar todas as shrines aqui da torre de Rabela, Wetlands, né? Da área que essa torre cobre do mapa, fechou? Se você quiser ver das outras regiões, é só ir na nossa playlist completando todas as shrines do game Beleza? Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um likezinho que você me ajuda demais, tá bom? E se puder me dar uma moral nas redes sociais, segue lá LepsHunter no Twitter e no Instagram Vamos trocar uma ideia por lá também e dar uma olhada na descrição do vídeo Que eu sempre deixo algumas sugestões para vocês e tem outros links aí de redes sociais também Então, sem mais delongas, bora para o vídeo A primeira shrine, pessoal, vai ficar aqui em Oaclis-Navell Nas proximidades aqui de Rabela, Wetlands Então, você vai seguir ao norte de Paraglider Até chegar neste ponto aqui, beleza? Chegando aqui, galera A gente vai ter uma caverna Oaclis-Navell Cave Oaclis-Navell Cave Eu vou passar direto E aqui a gente vai ter o cristal A gente tem que levar Até o altar da shrine Ó Pior que tá ruim Pra eu ver a câmera ali, né? Ai Que porradão Pera aí A câmera não tá me ajudando, galera Tá, vou tentar passar meio de lado aqui Assim que a pedra passar, eu vou Aê Vamos seguindo em frente Essas pedras que ainda me lembrou Zelda Link to the Past Lá na... Eita, caramba Calma aí Me lembrou Zelda Link to the Past Na parte da Death Mountain Onde as pedras ficam caindo Do que shrine tá aí Entregue Pronto Large Zulanoi Charge Tá aí, pessoal Mais uma shrine pra conta Mais um desafio completo Próxima shrine, pessoal Partindo aqui de Rabela Wetlands Skyville Tower Venham Na diagonal Ao sul Na direção dessa espada aqui Que a gente vê Lá longe, tá vendo? E vocês vão visualizar a shrine No meio do caminho Basicamente É só terminar de chegar De paraglider Bem tranquilo A gente já ganhou um bom ponto de viagem rápida Para Lureline Village Esse fumin shrine Tá aqui a localização dela Exata no mapa Mais um desafio sem equipamentos Cuidado Subiu Pegamos o arco Os drops dele Também são importantes Sobe novamente Vamos fundir Uma dessas bombas Ao nosso escudo Ó, pessoal Se a gente acertar Crítico A gente derruba eles na água E mata Com um hit só Caiu Pegamos a ice fruit dele Termina de derrubar A lança Depois de algumas estocadas Ela derruba Então É bem safe Pronto A gente pega esse Sturge Tick stick Subiu agora Troca Troca pra ele E funde E aquele cara ali A gente não vai dar Sorte pro azar Né? Vai girando Congela de novo Congela de novo GG Passa Qualicism Corresso Caixa Cic Lace Rápido Cic Cic Tá aí. Ó, essa arma é muito boa, hein? Vamos dropar essa Eightfold. Magic Rod. A próxima Shrine, pessoal, partindo aqui de Sifumin Shrine, que é a última Shrine que a gente fez, eu estou utilizando a minha moto voadora e a gente vai vir aqui para o Monte Dun Cell, ok? Então, ali está a última Shrine que a gente fez, ficou ali para trás, certo? E aqui a gente começa a vir para este monte, calma aí, aqui, ó. Para este lado, contrário ali àquela espada. E aqui, pessoal, aqui a gente já pode deixar nossa moto. Descendo aqui. Monte Dun Cell Cave. Vamos utilizar a nossa armadura. de sapo. Tá tudo molhado aqui. Para escalar e subir de boas. Pronto. Aqui, a gente já viu a Shrine em nosso campo visual, agora é só terminar de chegar. aqui, galera. E aí? 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 e agora é só entrar e pegar a recompensa mesmo bateria gigante tá na mão mais uma para a conta A próxima Shrine, pessoal, fica em Evinted, Iceland vocês devem se lembrar aqui está como Torombo Beach e Corrolite Rock vamos pegar nossa moto voadora e vamos até a ilha chegando aqui, pessoal, a gente conversa com esse carinha basicamente a gente começa aqui, então, uma quest conversando com o Sesami e ele explica que os piratas que invadiram L'Orealine Village estão aqui nesse local, né? então, é um lugar muito perigoso, né? quem vem aqui pode ter risco de morte e aí ele está investigando e aí abre aqui, então, a quest e ele marca três locais que tem fortalezas de monstros então a gente vai derrotar estes locais ok? para ajudá-lo nós vamos derrotar, então, estes monstros para ajudá-lo primeiro local fica aqui bem perto nessa torre já deixar preparado aqui algo para nos ajudar então, é um lugar deixa eu ver a arma mais forte que eu tenho aqui e a de 64 e olha ele já caiu lá e se afogou na lama e não fica faltando aquele ali e este aqui e pronto primeiro. A gente matou todos agora vamos lá para o segundo. O segundo. Pessoal partindo aqui da cabana onde o rapaz está, a gente vem aqui pela esquerda, ok? E vai ter esse monte ali com uma barreira meio que protegendo eu vou trocar de armadura Estou utilizando o meu arco mais forte Vou utilizar uma do Bud para deixar eles confusos e se atacando Enquanto isso, eu subo ali e mato esses outros Vamos ver aqui o que temos Congelar GG Ele dá uma arma muito boa em 34 Eu vou até marcar esse ponto do mapa aqui porque essa arma dele realmente é top Vou marcar com duas arminhas Para eu voltar aqui depois, sempre que eu precisar de uma arma Vou estar pegando aqui Tá aí, então E o Silver Horn dele também é poderoso para a gente fazer fusão O que mais que eu posso jogar fora, vou jogar este fora e vou pegar este no lugar Agora vamos para o terceiro local, galera Chegando lá, eu já faço cortezinho para vocês Coloquei a armadura do sapo E aqui A gente vai colar este negócio Para se lançar E subir ali Naquela parte Que é A terceira Fortaleza Chegando aqui em cima A gente volta para a nossa armadura de ataque Droga, quase que eu morro Calma aí que eu fiquei sem meu arco Perigo Perigo Estou dando mole aqui, hein galera Deixa eu ir naquele cara Ali que é ele que está ferrando a gente Pronto Eles estão atacando Eles estão atacando entre si Vou pegar esta arma dele aqui Só para ver de qual é a dela A gente sobe lá novamente Tem esse carinha perdido aqui Pronto A missão atualiza Depois de derrotar as três forças E a gente volta lá para conversar Com o cara lá no início do mapa Depois de conversar com ele Ele diz que viu um navio Basicamente Na parte de trás aqui De Corrolite Rock Então a gente vai subir lá Eu faço um cortezinho E mostro para vocês o local O local então, pessoal Fica aqui em Corrolite Rock A gente subiu tudo Beleza? Até chegar a este ponto aqui Aqui foi o último acampamento Que a gente derrotou É só continuar subindo Até chegar neste ponto aqui Que eu estou Ok? Então a gente vai pegar O arco mais forte que a gente tiver Vou deixar preparado aqui Mudley Bird Vou pegar aqui também Escudo Pegar também Nossa espada mais forte aqui E vamos fazer a invasão Aqui está o navio Que ele comentou Usar um Mudley Bird Ali para deixar eles Todos doidões Vamos dar uns headshots Nos demais Que estão causando problemas Ah, que legal Minhas flechas acabarem agora Que ótimo momento Ei Tipo E aí E aí E aí E aí Bom, eu vou fazer o seguinte galera, vou pegar aqui um item de Silver Moblin e vou fundir com a minha arma aqui para gerar uma arma de 70. E vamos atacar esse cara aqui. Morreu. Maravilha. Tem um cara perdido ali. Pronto, caiu. Com isso a gente derrota todos eles e a quest do pesquisador que está lá no início da ilha se atualiza. Agora a gente só precisa ir até a Shrine. Daqui a gente vai pegar essas tábuas aqui. Colou. Colou. Fez uma ponte. Opa. Pronto. Atravessou e GG galera. Marari In Shrine. Marari In Shrine. A gente vai ter uma missão bastante completa. A gente volta aqui e conversa com o Senza Mi. Ele nos agradece pessoal por ter ajudado a derrotar todos os monstros da ilha e nos dá um chifre de Linel basicamente. Que tem um alto poder de fusão para que a gente possa utilizar nas nossas armas. E com isso a gente completa também a missão Seeking the Pirate Hideout. Pessoal eu vim aqui para Lookout Landing Skyville Tower e aqui embaixo no subterrâneo a gente vai fazer o upgrade dos nossos corações. Tá. Eu fiz um monte de Shrines aí gravei e eu esquecia de vir aqui fazer o upgrade. Então acumulou 38 Light of Blessing. Não façam isso no detonado. Vão fazendo a progressão dos corações aí tá bom. De desculpe eu esquecer. Eu tenho essa mania de às vezes acumular coisas e esquecer de fazer upgrades. Então eu vou fazer o upgrade aqui. A gente tá começando basicamente ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Com nove corações. E no final aí já faço um cortezinho mostrando com quantos corações a gente ficou. Finalizei os upgrades aqui pessoal. A gente ficou com 18 corações ok. Totalizando 90 Shrines até o momento. A gente já progrediu bem aí nos 100% em relação às Shrines beleza. Então é isso aí galera. Foi mal ter demorado tanto para fazer o upgrade. Com isso meus amigos a gente finaliza aqui todas as Shrines de Rabela, Wetlands e Skyville Tower. E dessa região que ela cobre beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não esquece de deixar um likezinho. Um comentário aí também para eu saber se vocês curtiram esse episódio. Lembrando que se você quiser ver as Shrines das outras regiões é só ir na nossa playlist de todas as Shrines beleza. E convido você também que caiu de paraquedas por aqui. A conferir outros vídeos do canal aí no final do vídeo. Vai ter alguns links. Vai ter os videozinhos linkando outras playlists e outras sugestões de vídeos para vocês. Então vai ter muito conteúdo aí para ajudar vocês a aproveitarem o máximo desse jogo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Quer ajudar o canal e não sabe como? Sempre que você for comprar um produto na Amazon vem aqui no canal em qualquer um dos vídeos. Acesse a descrição. Lá vai ter várias sugestões para você. Se você for comprar algum produto que não está nas sugestões não tem problema. É só acessar a loja por qualquer um dos links, ok? Chegando na loja você procura pelo produto que você tem interesse. Por exemplo aqui o Zelda Tears of the Kingdom. Se fosse o caso, né? Pode ser livros, pode ser qualquer coisa desde que você tenha entrado por um dos meus links, ok? Depois é só prosseguir com a compra naturalmente. Adiciona no carrinho, faz o pagamento e pronto. Você não pagou nem um centavo a mais. Você me ajudou demais. Porque eles sabem que vocês entraram na loja pelo meu canal indicado pelo canal. Isso ajuda muito, tá pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.